Tu tens conta doce O teu sorriso me distorce Eu escutei o campamento zéu e moça Nossa picolete moça Quando você me toca O mundo fica sem roda Toda a bebida me provoca Veja a minha onda Hoje eu vou, hoje eu vou Na ilha de uma mulher Hoje eu vou, hoje eu vou Triante, motor, é lindão É vencida, é vencida, é vencida É vencida, é vencida É vencida Não tem nada contra ti É vencida, é vencida, é vencida É vencida, é vencida, é vencida